Correia 6 livre, Renata na grande área, procurou, atirou o Rastarindo, gol do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida tricolor. Eu me chamo Hugo Carvalho, estou gravando diretamente do Estúdio Online, Carlos Castilho, nesta terça-feira, dia 1º de junho. E antes da bola rolar, aquele recadinho de sempre. Segue a gente nas redes sociais, Facebook e Youtube, no barra É Proibido Remar, Twitter e Instagram, no arroba É Proibido Remar. Recado dado, vamos à apresentação dos meus camaradas, começando por ele, Dian, o homem dos divaneiros. 1 kg de linguiça calabresa, 1 xícara de energético, 1 xícara de água, 1 cebola cortada em meia lua e 1 colher de azeite e ramos de tomilho. Boa noite, Dian. Boa noite. Também aqui com a gente, Gabriel Caçano, mais conhecido como Deus. Boa noite, Caçano. Boa noite, Hugo. Vocês sempre me botando aqui na furada, depois dessa lenda. Não vou nem falar minha frase, porque vocês já conhecem muito bem. Agora que está no nosso bingo, falar ela numa terça-feira fica até ruim, porque não é um bom dia para você já começar a enxergar, né? Exatamente. Mas é isso, vamos para mais um pré-jogo da nossa tropa do flu que está atropelando todo mundo. Amanhã não vai ser diferente. Também aqui com a gente, vocês já ouviram a voz do nosso piloto, Rodrigo Manescau, o melhor piloto do Rio. Boa noite, Manescau. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amiguinhos do coração. Estou me sentindo aquele jogador que saiu aos 43 do segundo tempo, direto do banco para o campo, sem aquecimento, sem porra nenhuma, sem o briefing, como diria nosso Deus. Mas estamos aí para enriquecer, ou não, mais um episódio pré-jogo, né? Vamos embora. Vamos que vamos. Vamos começar pelo panorama e as expectativas para a próxima partida. Caçano, manda a bala aí. O que você tem a dizer sobre esse jogo contra o Red Bull Bragantino? Red Bull Bragantino, um antigo Bragantino, um time forte, com um investimento mais alto até do que o nosso Fluminense. Eles vêm de quatro jogos de invencibilidade, muito aspecto legal, recente. Foi classificado no grupo da Sul-Americana, um bom grupo. Não sei se vocês chegaram a ver. Chegou a hora de perder, então, né? Chegou a hora de perder, exatamente, até porque vão sofrer... Eles estão com desfalques aí. Eu vou até falar os nomes, porque o nosso querido Edu, a voz da experiência, vai ficar molado. Para ele, o Claudinho tem que jogar. Claudinho, pô, não faz diferença nenhuma e tudo mais. Mas já vamos entrar nessa parte. Claudinho e o Cleiton, goleiro, são os desfalques do Bragantino por conta da seleção, da seleção olímpica. Aí tem o Gabriel Novaes, que já jogou a Copa do Brasil, pelo Bahia. O Raul, que também é titular. O Raul, que já jogou até no Vasco. Acho que não é desinformação. E o Vitinho, que é um jogador que está em transição, voltando de lesão. Então, esse é o cenário do Bragantino, um time forte, que mesmo desfalcado, tem vencido seus jogos, o último jogo. Isso aí, eu estou vendo até um desenho aqui, para quem não está no vídeo, mas o negócio está bonito. Não, eu vou interromper, eu vou te interromper. Desculpa. Fala aí, fala aí para a galera. Caraca, ele não está na trapação. Ele está aqui só para fazer número. Está aqui só para... Na moral, deixa eu só fazer uma pergunta aí para o amiguinho. Vem cá, tu não fez aquele curso do Daniel Azulay, não, cara? Porra, bagulho todo torto. Com certeza, eu não fiz. Aí, o cara fica no meio da gravação... Ele está assim, o bagulho é assim, o dedo lá que ele está levantando o desenho. Ninguém vai entender nada. Mandando desenhos na câmera para a gente que está gravando o programa. Ou seja, está aqui só para atrapalhar. Continua, Cassandra. Meu Deus do céu, é um melhor que o outro. Que beleza, isso que é bom. Eu amo esse programa. É, bom demais, bom demais. Bragatino é isso, vamos para dentro. Cenário do Fluminense. Fred voltando de lesão. Lesão não, né? Deixa eu ler uma exposição na barriguinha. Todo mundo sente quando come demais. Está de volta. Gasta enterite, exatamente. Porque ele comeu os adversários na Libertadores. Já entrou os adversários na Libertadores. Já entrou, já entrou. A gente vai ter o desfoque do Nino, né, galera? Seleção Olímpica, o melhor zagueiro do Brasil. Não só para o Roger, mas para todos nós aqui. Não tem como. Conseguiu passar o Lucas Claro nesse momento. O Nino é uma mosca branca? Uma mosca branca. De novo esse, cara. De novo esse. Fica o questionamento, né? É, deixa esse questionamento lá. Já foi esse assunto. Enfim, vou passar os desfagos do Fluminense. Hudson, que não é o desfago. Aquele reforço de sempre. E os desenhos do povo portinário. Portinário, portinário. Continua. John Kennedy ainda. Reposicionamento físico. Peraí, cara. Peraí. Não, olha só. Eu queria falar uma coisa. Esse aí vai ter que... Esses desenhos vão ter que jogar nas redes sociais. Na moral, cara. Tem que jogar esse último. Foi muito bom, cara. Ainda bem que eu não uso o óculos. Foi bom porque foi me sacaneando, né? Foi bom porque foi me sacaneando, né? Por isso vocês gostam. Assim vocês quebram o apresentador. Quebram o apresentador. Exatamente. Obrigado, Diana. Compriecação. Para fechar a lista de desfocos, né? John Kennedy. Ainda recondicionamento físico. Nino, como eu já falei, seleção olímpica. O Cazares também está na seleção equatoriana, né? Mas ele já jogou a Copa do Brasil, de qualquer forma, pelo Coringão. Então, ele na Copa do Brasil pelo Fluminense, a gente não vai ver. Cenário é esse. Escalação quase que titular. Vamos ver quem vai jogar no lugar do Nino. Pode ser Manuel, David Braz. É um vasto elenco. Isso a gente vai debater agora na escalação. Lá vem, ó. O outro, o outro. Está gravando e está lá. Olha lá. Olha só. Tudo bem, meu caro? É anotação, é anotação. Nossa expectativa aí. Pô, não, cara. É porque eu sou do bonde analógico também agora, parceiro. Eu vou anotando aqui no caderninho só. Cara, o Bragantino é um time bom. Eu considero um time bom. Então, dos possíveis adversários lá na época do sorteio, eram dos que mais preocupavam. Então, parafraseando o Edu Bulhões, que não pôde estar aqui nesse programa, e sem desmerecer a equipe dos caras, é lógico, como torcedor do Fluminense, eu nem recuso a temer o Bragantino. Diane, sua expectativa para essa partida? Cara, eu estou confiante. O Fluminense vem aí numa ótima maré. Estou sentindo que a gente vai engrenar aí algumas sequências, tal qual engrenamos na reta final, ali na segunda, metade do Brasileirão do ano passado. Último quarto ali, o último terço. Também vai desenrolar o Benito de Paula aqui. Cara, alguém derruba ele da câmera. Benito de Paula. Tira ele daqui, cara. Pelo amor de Deus. Continua, Jean. Caralho, muito bom. Então, assim, estou extremamente confiante. Acho que a melhor notícia de todas é que o jogo vai ser numa véspera de feriado. Então, amanhã, por favor, tirem as crianças da sala. E principalmente se você for um pai irresponsável, porque é bem provável que a sua criança queira beber álcool. Então, tire as crianças da sala, até por isso. E em homenagem ao nosso adversário, amanhã eu vou comprar um sanduíche, uma linguiça aí pra comer. Não sei se eu não vou beber o Red Bull, porque o Red Bull é ruim pra cacete. Achei que tu ia beber um Monster. Não, não. Eu não gosto de energética. Eu não preciso de energética, não. Já tem energia demais, né? O negócio é... É imitidível. Caralho, cara. É isso aí. É isso aí, cara. Fica no ar aí. É brincadeira, gente. Brincadeira, gente. Brincadeira da parte. É... Não... Brincadeiras à partes. Eu nunca usei, porque eu nunca tive a oportunidade. Mentira. Um abraço pra família do Escobar também. Oi? Depois de mais um divaneio, vamos agora à escalação dos nossos cornetas pra essa primeira partida do Fluminense na Copa do Brasil. Mescal, sua escalação pra esse jogo contra o Red Bull Vargantino? Só um golinho na cerveja quente. Espera aí. Ele vai dirigir depois, gente. Vocês sabem, né? Cuidado com isso. Não, não vou, não. Mentira. Isso não é mentira. Parem de desmerecer o meu trabalho. Mas você vai me buscar daqui a pouco, cara. Aí. Pra me levar no aeroporto. Não briga com isso, não. É um trabalho de cara. Tem um LNC que é no meio do caminho. Os caras vão pegar aí. Vamos lá. Antes de eu passar a minha escalação, eu queria deixar claro que a minha opção na zaga provavelmente vai ser um ponto de discordância entre nós aqui. Talvez entre até o podcast e o Roger. Mas eu acho que o Roger precisa encontrar um substituto pro Nino, como já bem disse o Cassano aí. Se ele jogar metade do que ele joga aqui na seleção, ele vai pras Olimpíadas e desfalca a gente nas oitavas. Então eu acho que a gente tem que saber o que a gente tem como opção no nosso elenco. Eu botei o David Braz na defesa porque ele ainda não fez a estreia pelo Fluminense. Eu acredito que as circunstâncias do jogo de amanhã favorecem muito essa escolha. Enfim. Vamos lá. Eu iria a campo com o Marcos Felipe no gol. É óbvio. Didi Pira. Mamãe! Essa referência à família dinossauro, viu gente? Calma. E não é a mamãe, né? Ele fez a referência errada, né? Não é a mamãe, mas tudo bem. Não é a mamãe. Mas a gente captou porque a gente entende o diante. São anos de curso. Samuel Xavier, David Braz, como eu já falei. Lucas Claro e Egídio. Enfim. A gente tem que respirar pra falar um negócio desse. Até sem ar depois. Martinelli, Iago Felipe e Nenê. Caio Paulista, Fred e Luiz Henrique. Que talvez seja outro ponto de discordância aqui entre os meus companheiros, mas o estilo de jogo encaixado pelo Roger nos dois últimos jogos contra o River e contra o São Paulo me parece ser mais compatível com o estilo de jogo do Luiz Henrique. Eu não achei que o Gabriel Teixeira rendeu tanto assim. Diane, tem divergência? Cara, o Menescal ele tava gabaritando. Aí no final ele resolveu dar aquele errinho assim só pra manter a humildade, sabe? A única divergência é o Luiz Henrique e o Gabriel Teixeira. Acho que hoje o Gabriel Teixeira, dentro desse esquema, é o que tá dando resultado pra aquilo que o Roger propõe. Ainda mais que a principal coisa que o ponto de esquerda nesse time tem que fazer é cobrir o Egídio e tá bem pra puxar os contra-ataques. E assim, isso de certa forma tem acontecido, ele tem participado. Então assim, acho que... Pode deixar o Luiz Henrique? Pode deixar o Luiz Henrique. Mas não tem por que trocar se o moleque tá dando conta daquilo que ele tem que cumprir. Caçano, tem divergência? Tá com quem aí? Nescau ou com o Dião ou com nenhum dos dois? Acho que nenhum dos dois. Um pouco dos dois. Por quê? Zaga eu também tô na dúvida ainda, né? O David Braz não estreou. O Manuel eu sei que ele pode jogar muito mais do que ele já jogou pelo Fluminense. Acho que ele ainda não esquentou ali. Aí, pô, o que for pro jogo tá tudo certo. O Manuel, se for pro jogo, vai fazer gol de cabeça. David Braz também pode ser. Eu acho que o principal ponto é ter alguém com a altura do Nino na zaga, sabe? Eu não sinto segurança pra gente ter um jogador na mesma altura do Lucas Claro. Apesar do Lucas Claro ser um exímio saltador, ele tem impulsão. O Manuel, eu lembro dele também, o Manuel, eu acredito que tenha boa impulsão, porque ele marcava muito gol de cabeça na época do Cruzeiro do Atlético-Fananaense. Mas, assim, eu tenho sentido uma ótima segurança na nossa zaga na bola aérea. E eu não queria abrir mão disso, colocando um jogador mais baixo. Por mais que ele possa render bem nesse sentido, eu acho que o David Braz, ele cumpriria ali o papel do Nino muito bem. Aqui tá quase um museu de artes modernas. Agora é pra cego ver. Atenção, ouvintes. Não, não vou falar o que ele escreveu, né? Óbvio que eu não vou fazer isso. Atenção, ouvintes. Agora a resposta foi do nosso piloto, só que foi em dupla face, ainda teve frente e versa. Inovador, desenho inovador. O piloto Rodrigo Menescal, de camisa branca, fone, um headset, ao canto direito superior aqui da chamada, ele levantou um papel escrito, ô Tati, pega no meu, virou o papel e tinha um complemento que fica a cargo aí da consciência de vocês. Ah, é family friendly o que eu falei. Pirulitão pop, não tem nada de mais. Bombadilha já faz perto disso, né? Com relação ao ataque, vamos fechar o ataque aqui, nosso querido apresentador. Cara, é também time que... É, porque na outra vez eu escalei 10, dia 12, e aí a gente chegou no equilíbrio, né? A gente nunca tá 11 jogadores no campo. Eu manteria o Gabriel Teixeira. O importante é a média. É, exatamente. Eu manteria o Gabriel Teixeira. Eu prefiro o Luiz Henrique ao Gabriel também, ao Biel, como ele gosta de ser chamado. Mas, pô, a time que tá ganhando não se mexe, cara. Mexer nas águas é porque tem que mexer. Mas, de resto, continua o Gabriel ali, se fizer merda aí, a gente volta com o LH e Fredão. Vamos agora ao momento que o nosso querido doutor mais adora nesse programa. Vamos aos palpites. Dian, começa aí. Qual o seu palpite pra esse jogo? Cara, 2x0. Gols de quem? Dois gols do Bombadilha, em homenagem ali à terra de Bragança. Eu não vou nem perguntar por quê. Cassano, seu palpite pra esse jogo. Pô, dois gols de Bombadilha, eu acho que é um milagre, mas tudo bem. Eu vou de 1x0. Então, pede você, que aí se você pedir, não vai ser mais milagre. É, já tá ruim dele fazer 1, que dirá 2, né? Pô, não consegui nem duvidar uma bola, mas tá bom. Folclore. Vamos de Fred 1x0. O importante é que ele já marcou no Neuer. De letra. De letra ainda. De cobertura, foi uma letra meio cobertura. Porra. É, porque o Neuer chegou pra tirar dele. A letra foi meio... Ele tava arrastando no chão. Aí foi meio que encobrir o goleiro. É. Meu Deus. Aí vem dele, ele tá no DVD de Bombadilha. É, o único gol que tá no DVD dele é esse. O circulante dele é esse aí, né? Mescal, dá seu palpite aí pra essa nossa estreia na Copa do Brasil. Só refresca a minha memória aqui, afetada por substâncias. 2x0 e 1x0. É, 2x0 e 1x0? Eu vou de 3x1, então. Pra fazer aquela clássica... Aquela clássica que irrita muito dos ouvintes aí. O gol do adversário. Não, e irrita o apresentador também, né? Porque cidadão não meter o golzinho do adversário, cara. A gente tinha cornetado em todos os pré-jogos por causa disso. Deus hoje nos livrou disso, mas você meteu o golzinho do adversário. Mas na Copa do Brasil não tem gol fora, né? Até que tá bom. Tomar um sim, fazer três. É de boa. Eu vou de 3x0. 3x0 o Fluminense. Eu não sei de quem vão ser os gols, não. Eu acho que vai ser o Manuel. Eu botaria o Manuel. Então eu vou de Manuel, Fred e Samuel Xavier. Ah lá. Justo. Ah, meu Deus. Isso eu não vou falar. É uma sacanagem com o nosso querido companheiro aqui. Não vou falar, não. Não, isso daí não existe. Mas eu concordo. Eu concordo com essa frase. Tem que usar camisinha assim pra não ter mais de antes, porque eu tenho que ser a única pessoa com esse gênio incrível na face da Terra. Se tiver outro, eu vou te botar a atenção. Boa, Dian. É isso. É isso. Dian não contou pra gente, mas ele tá frequentando a mesma psicóloga do Caio Paulista. Olha lá. Cara, pelo amor de Deus, cara. Vamos, ó. Meu irmão. Estamos chegando ao final de mais um programa. Ainda bem que não tem imagem. O Caçano até foi embora. Deus não tá mais entre nós. Ah, tá. Tá aí. Tá sim, cara. Tinha caído a imagem. Eu tô na área. É. E antes, tá até no Aracanã, né? Não tá podendo. Porque você tá lá no imaginário. E antes de finalizar, gostaria de lembrar os nossos ouvintes, que além dos pré-jogos como esse daqui, temos também o Escuta Teu Povo, quadro novo, que já está em vídeo no YouTube e por áudio no Spotify e demais agregadores. Temos também o tradicional programa semanal. E no último domingo ficou imperdível. Se você ainda não ouviu, para tudo que você tá fazendo. Vai lá ouvir, porque foi uma verdadeira aula das nossas convidadas. Confere lá. Agora sim, vamos aos recados finais dos meus camaradas. Calma aí, calma aí, calma aí. Você já falou do grupo? Já falou das lives que a gente tá fazendo? Pô, apresentador. Cadê o Merchan, apresentador? O cara tá me cornetando ao vivo, cara. Ao vivo, cara. Não tem um minuto. Eu sou diretor comercial da gente, porque eu tenho que ficar prestando atenção nas mídias. Vai lá no YouTube e assiste as lives. Tá tudo lá, cara. É isso. A gente vai ver ou escuta o teu povo lá, vai ter as lives lá gravadas, as burozelhas que a gente fala, vai ter tudo lá. É isso. Então, vamos aos recados finais. Gabriel Cassano, os seus recados finais divinos. Boa noite e até a próxima. Boa noite, Hugo. Boa noite, ouvinte. Sempre um prazer estar ao lado de ilustres nomes da docela Tricolor, Benito de Paula, Hugo Portio... Como é que é? Portio Tati. Portio Tati. Você reportou os desenhos. Na moral, eu adorei o meu desenho, cara. Vocês vão ter acesso a isso depois. Precisam ter, né? Não é só ficar no gostinho, só na voz. Printei. Printou, isso aí. E vamos pra mais um jogo aí, mais uma vitória. Vamos embalar uma sequência como o Dian falou. Gostei do grupo do sorteio, do sorteio da Liberta, a gente não falou, porque hoje não é a pauta. Vamos ao título também. E vamos que vamos. Pode falar, pode falar. Que dá seus dois pitacos aí, seus dois tostões, manda bala também. E meia dando o recado final. O que você achou? Lindo demais. A gente tinha que dar sorte alguma hora, né? Em algum momento. Se eu potei um dos piores ali que a gente estava querendo. Se não pior, se pensar aí no geral, distância, logística, tudo mais. E o nosso chaveamento ficou interessante também, né? Nas quartas, ficou legal. O Barcelona é um bom time, uma das melhores campanhas aí na primeira fase. O Bellas também, um bom time. E depois a gente vai pegar o Defensa e Justiça, ou o Internacional. Tá bom também. Uma final. Já estou vendo passagem já. O Holanda e o Uruguai. Isso, boa. Dian, boa noite e até a próxima. Boa noite, pessoal. Foi um prazer incrível estar aqui com vocês mais uma nessa gravação aqui nos estúdios online Carlos Castilho. E eu gostaria de dar um recado a todos os meus amigos que estavam interessados ali no Clube do Di. Infelizmente, eu estou mudando um pouco ali a proposta porque não estava dando tão certo. E analisando aí o mercado, as tendências, as redes sociais, mas a pessoa que aderir ao Clube do Di não vai ter mais acesso a uma conversa aí para criticar as coisas que eu falo aqui. Para tirar uma dúvida, para perguntar ah, Dian, por que você fez isso? Na verdade, agora o Clube do Di, ele sim, ele se contém única e exclusivamente a ser hater da minha pessoa. Então, você paga o dinheiro para falar mal de mim. E isso daí, você vai estar gerando engajamento e aumentando aí as visualizações do meu perfil. então, para a galera que está interessada aí, já tem duas pessoas aí, o Fredinho e o Claudinho ali dando maior força e aí junto ele com essa galera muito boa, futuramente vai ter um grupo aí no WhatsApp também. Então, faz aí o Clube do Di que eu estou querendo sofrer hater para ficar famoso. Clube do Di. E assim, alguém vai pagar para falar mal do Di porque eu falo mal do Di é de graça, cara. Eu não estou entendendo. Você é apresentador, você é apresentador. Eu estou há 10 anos praticamente falando mal dele de graça. Não mete essa, Menechal. Não mete essa. Rodrigo Menechal, boa noite e até a próxima. Boa noite. Queria mandar um abraço aí para a galera do Marte, da Fanfarra que a gente já parabenizou ontem na live, mas registrar aqui nesse programa que vai ficar gravado para as outras plataformas além do YouTube. No sábado, dia 29, eles fizeram uma revitalização. Como é o nome daquela praça ali, Dian? Tu que é local. Eu era local, né? Cara, aquela praça, eu não sei o nome, mas na época que a gente estava morando em Laranjeiras, o nome da praça era o Podre, porque toda hora que a gente ia sair para passear com a Dalila, a gente falava ah, vai para o Podre. A Dalila já levantava as orelhinhas e já sabia que estava indo para a pracinha. Tá, então agora que ela está revitalizada, ela é... Está no processo, está no processo. É, não, mas está ficando bonito para cacete. Vai virar o Beco Tricolor, vai ser tipo um Beco do Batman, só que vai ser Beco Tricolor. Boa referência. Vai ser um lugar hipster. Bem paulista, meu. Mas é. Puta case de sucesso, Puta case de sucesso. Gente, vocês estão se bolando muito. Termina os recados finais, meninas. Vou mandar um abraço para a galera da fanfarra, do Marte. E é isso. Até amanhã. Todos se hidratem bem amanhã. Amanhã é dia. Quem tem a musiquinha aí, ou editor, já entendeu, né? Amanhã é dia. Todo mundo bem descansar. Amanhã é dia. Beber. Ver o Fluminense. Dar produto. Amanhã é dia. Dar produto. Ver o Fluminense. Beber. Bom, gostei. Eu gostei. Quero ver se ele vai botar esse cara de pau ou se ele vai ficar só fazendo desenho. E eu, Hugo Carvalho, me despeço por aqui também. Espero que tenham gostado. Abraço. Saudações, Tricolor. Em uma panela grande, aqui sou azeite e dou-lhe todos os lados da linguiça. Adicione a cebola e refogue até estarem murchas. Adicione o energético, a água e os ramos de tomilho e deixe reduzir até que fique um caldo espesso e limpo. Tomilho? Tá bom. Tá? Muito bom. Dois e... Vocês ficam dando corda? Aí acontece isso, tá vendo? Pode encerrar agora, por favor. Muito obrigado. Correio, aces livre. Ganeta da grande área. Procurou. Atirou o restringo. Gol! Do Fluminense!